O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Fábio Souza. O curso é sobre Direito Previdenciário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiza.jus.br. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Saber Direito. Durante esta semana, nós vamos estudar Direito Previdenciário. E eu estarei com vocês durante essas cinco aulas. Meu nome é Fábio Souza e vamos estudar especificamente Pensão por Morte e Auxílio-Reclusão. Durante as nossas aulas, nós vamos separar os temas em cinco sub-temas. No primeiro encontro, nós analisaremos os aspectos gerais dos benefícios devidos aos dependentes. E vamos focar ainda a situação específica do cônjuge e do companheiro. Na aula seguinte, vamos analisar os demais dependentes. Os filhos, equiparados a filhos, os pais, avós, irmãos. Será que todos têm direito à pensão por morte? Vamos estudar tudo isso em nossa segunda aula. Já no terceiro encontro, a nossa preocupação estará no cálculo dos benefícios previdenciários. Vamos ver qual o valor da pensão por morte, como ratear essa pensão entre os diversos dependentes. O que acontece quando os dependentes vão perdendo essa condição? E qual é o momento em que a pensão cessa? Teremos ainda um encontro específico para abordarmos a pensão por morte. As peculiaridades, a partir de que momento ela é devida, bem como como fazer se houver ali entre os dependentes alguém que tenha uma deficiência e ainda se existir uma habilitação tardia, como nós vamos fazer? Tudo isso será abordado na quarta aula. E por fim, na nossa quinta aula, nós vamos estudar o auxílio-reclusão. Esse benefício que guarda um ar de polêmica, mas que encontra sua relevância comprovada, inclusive com o ordenamento constitucional, tutelando, então, o interno penal com um benefício para os seus dependentes. Ora, temos muito trabalho pela frente. Vamos debater direito previdenciário, pensão por morte e auxílio-reclusão. O que nós vamos iniciar fazendo é buscando um fundamento de validade constitucional para a pensão por morte. Para que a gente faça isso, é necessário, antes de mais nada, focarmos um pouco o aspecto constitucional da Previdência como um todo. Quando vamos procurar no texto constitucional a Previdência Social, nós precisamos ir ao artigo 6º da Constituição, que vai tratar dos direitos sociais. Ora, nos direitos sociais, nós temos ali, tanto a menção, entre outros, a saúde, a assistência social, como a Previdência Social. Esses três que eu mencionei, saúde, assistência e Previdência Social, formam a Seguridade Social, que, em razão de sua relevância e sua importância, ganhou no ordenamento constitucional disposições específicas. O artigo 194 da Constituição inaugura a disciplina constitucional específica para a Seguridade Social e vai nos trazer um conceito de Seguridade Social. De acordo com o artigo 194, a Seguridade Social é um conjunto integrado de ações, de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, objetivando garantir direitos relacionados à saúde, à assistência social e à previdência social. Então, esse conceito do artigo 194 já traz algumas das principais características da Seguridade Social, especificamente da Previdência, e mais especificamente ainda, vai nos trazer ali já alguns elementos para bem entendermos a pensão por morte e o auxílio-reclusão. Pois bem, quando trabalhamos no artigo 194 da Constituição, o primeiro ponto que interessa é compreendermos que a Seguridade Social é um conjunto integrado de ações. Portanto, quando trabalhamos com seguridade, nós não estamos aqui buscando tutelar o indivíduo contra o Estado. Eu não quero que o Estado deixe de fazer, não quero impedir a atuação estatal por qualquer motivo. Ao contrário, eu vou dizer, Estado, você precisa socorrer os indivíduos. Você precisa socorrer aquela pessoa que está, nesse momento, passando por uma necessidade social. Uma situação que a Constituição e a legislação consideram passíveis de proteção estatal. Então, estamos diante de um direito prestacional. A Seguridade Social é um direito prestacional, que pode ser classificado dentro daquela teoria tradicional dos direitos em gerações, trazida pelo constitucionalista inglês Marshall, numa segunda geração de direitos. Ora, o direito de segunda geração, ou, como preferem alguns, de segunda dimensão, são direitos relacionados a um atuar positivo por parte do Estado. E a Seguridade Social traduz esse atuar positivo. Ora, dentro da Seguridade Social, nós vamos encontrar, então, uma preocupação específica do Estado, que é com a segurança. Não a segurança, não a segurança pública, não a segurança jurídica, mas a segurança social. A expressão Seguridade Social vem de uma tradução um pouco específica do termo Seguridade Social do espanhol, que poderia ser traduzido como Segurança Social. Acabou sendo traduzido pelo Constituinte de 88 como Seguridade Social. O que eu quero, portanto, é buscar segurança. E a segurança é um valor fundamental em um Estado de direito. Viver sem segurança é algo extremamente complicado. Reparem, quando a gente fala em viver sem segurança pública, como isso abala? Como sentimos a necessidade da segurança pública? Segurança jurídica, como viver sem a certeza de que os contratos serão cumpridos, de que as leis terão eficácia? Ora, da mesma forma, quando falamos em segurança social, estamos diante de um valor fundamental. Exemplo, gostaria de ter a certeza de que, se eu adoecer, ficar incapacitado, não puder trabalhar, ou ter renda do meu trabalho, que eu terei ali um benefício que vai poder suprir a minha necessidade. da mesma forma, se eventualmente eu trabalho com uma situação em que eu quero uma mulher que queira engravidar, queira ter seu filho, eu quero ter a proteção para que ela, durante um determinado período de 120 dias, possa ficar sem trabalhar, obtendo ali os recursos necessários para manter o seu padrão de vida. Agora, o que dizer de uma situação em que eu estou diante de um trabalhador que tem seus filhos, tem seu cônjuge, e está preocupado com o futuro dos seus dependentes? Ele não sabe o que poderia acontecer com a vida financeira desses seus dependentes, caso ele faltasse. Ele morreu, e como ele vai deixar os seus dependentes. Gera um cenário de profunda insegurança você não saber como o seu filho vai sobreviver, como o seu cônjuge, como os seus pais se dependerem de você, seu irmão se depender de você, vai sobreviver. E é por esse motivo que a pensão por morte está relacionada com a segurança social, da mesma forma que o auxílio-reclusão. Então, quando trabalhamos com segurança social, queremos fornecer ao indivíduo paz, tranquilidade, segurança no campo social. E a previdência social vai ser uma das formas de garantir essa segurança juntamente com a saúde e com a assistência social. Bom, mas o conceito de seguridade social não para por aí. Ele vai além. Ele vai dizer que esse conjunto integrado de ações para garantir segurança social é um conjunto de ações que tem iniciativa tanto no poder público quanto na sociedade. Se tem iniciativa no poder público, mas também na sociedade, isso significa que cada um de nós tem uma parcela de responsabilidade pela seguridade social. cada um de nós precisa, portanto, oferecer uma parcela de sacrifício individual em favor da seguridade social, em favor do coletivo. E é isso que nós chamamos de princípio da solidariedade. O princípio da solidariedade significa que o indivíduo tem responsabilidade pelo coletivo. Isso quer dizer que se o indivíduo tem responsabilidade pelo coletivo, eu posso exigir dele algum grau de sacrifício em favor do todo. Lógico que eu não estou falando de um sacrifício total, não estou falando de anular o indivíduo em favor do coletivo de forma alguma, mas de chamar a responsabilidade desse indivíduo em favor da coletividade. Isso porque eu também tenho a coletividade se responsabilizando pelo indivíduo que necessita. Vejam, ao invés de uma conduta individualista em que é cada um por si, nós teremos num cenário de solidariedade o indivíduo sendo responsável pelo coletivo e ao mesmo tempo esse coletivo socorrendo o indivíduo quando ele tiver necessidade. Então, vejam, eu adoro aqui aquele slogan de Alexandre Dumas para os três mosquiteiros para representar a solidariedade. Não existe expressão melhor. Segundo o slogan dos três mosquiteiros, cada um por todos e todos por um. Um por todos, o indivíduo responsável pelo coletivo. Todos por um, o coletivo vai socorrer o indivíduo quando necessário. Isso significa, portanto, que muitas vezes nós poderemos trabalhar com o indivíduo oferecendo esse sacrifício em favor do coletivo e nada recebendo. E ao mesmo tempo podemos ter a situação inversa. O coletivo socorrendo o indivíduo que contribuiu muito pouco. Isso faz parte do jogo da solidariedade. Há alguns ganhadores, há alguns perdedores e nós vamos medir isso de acordo com a necessidade individual. Pois bem, quando nós trabalhamos, portanto, com a solidariedade, nós vamos começar a compreender alguns fenômenos, como, por exemplo, aquele em que um segurado contribui durante anos para a previdência social e depois de alguns anos contribuindo para a previdência social morre sem deixar dependente. Ele morreu sem deixar dependente depois de 30 anos de contribuição. Contribuiu, portanto, durante uma vida e nada recebeu da previdência social. Isso está de acordo com o princípio da solidariedade? Sim. Porque ao mesmo tempo em que esse segurado pode contribuir durante toda uma vida sem nada receber da previdência social, por outro lado, outro pode contribuir durante um mês, um mês apenas e morrer, deixando ali a sua esposa, deixando seus filhos que vão receber pensão por morte durante longos anos. para que ela possa receber pensão por morte, significa que o outro teve que contribuir e nada receber. Esse é o jogo da solidariedade dentro do qual nós vamos encontrar a pensão por morte. Ora, então, a Constituição traz a Seguridade Social no artigo 194 e em seguida passa a trabalhar cada um dos ramos da seguridade. nós vamos encontrar a saúde nos artigos 196 a 200, vamos encontrar assistência nos artigos 203 e 204 da Constituição e nos artigos 201 e 202 nós temos a disciplina constitucional da previdência social. O artigo 202 é destinado à previdência complementar privada e o artigo 201 que é o objeto do nosso estudo durante este programa vai trabalhar com o regime geral de previdência social. O regime geral que é o sistema o regime público de previdência voltado para todos aqueles que não têm um regime próprio de previdência social. Então, nós temos uma grande cobertura por parte do regime geral de previdência social. Ora, o artigo 201 da Constituição vai nos trazer esse regime geral e nos seus incisos vai trazer ali alguns dos objetivos da previdência social. No inciso 4, ele vai dizer que a previdência social deve oferecer auxílio reclusão. O auxílio reclusão está lá junto com o salário família. Então, salário família e auxílio reclusão aos dependentes do segurado de baixa renda. Além disso, no artigo 201, inciso 5, nós temos a garantia da pensão por morte. Pensão por morte. Então, a pensão por morte vai ser paga aos dependentes do segurado conforme artigo 201, inciso 5 da Constituição. Ora, quando trabalhamos a pensão por morte, nós temos a sua regulamentação na lei 8.213 de 91. E a lei 8.213 de 91 vai tratar dos dependentes no seu artigo 16 e da pensão por morte a partir dos artigos 74 e do auxílio reclusão no artigo 80. Neste encontro, nós vamos focar o artigo 16 da lei 8.213 de 91. e nesse artigo 16 nós temos os dependentes. No inciso primeiro, lá nós vamos encontrar artigo 16 inciso primeiro como dependente o cônjuge, o companheiro, o filho como dependentes da primeira categoria. Todos esses dependentes da primeira categoria, eles têm presunção de dependência econômica. Eles não precisam comprovar economicamente a dependência. Muito bem, sobre o assunto nós temos uma pergunta. A presunção de dependência econômica do cônjuge é absoluta ou relativa? Quando nós temos o artigo 16 parágrafo 4º da lei 8.213 de 91 falando da dependência, ela não esclarece se essa dependência é absoluta ou relativa. O artigo 16 parágrafo 4º simplesmente diz que as pessoas que estão no inciso primeiro têm presunção logo, não precisam comprovar a dependência econômica. O entendimento tradicional no direito previdenciário é que essa dependência é absoluta e a gente pode afirmar que esse ainda é o entendimento que está ali na maioria da doutrina e das decisões judiciais. Presunção absoluta de dependência econômica. É também o entendimento que na prática administrativa é adotado pelo INSS. Então, a resposta para a sua pergunta, Lucas, é que a presunção é absoluta. Todavia, nós vamos encontrar algumas situações em que a jurisprudência vem flexibilizando esse entendimento. Em alguns casos, nós vamos encontrar a jurisprudência entendendo que o INSS pode demonstrar a quebra dessa presunção e, por isso, a necessidade do segurado em situações específicas demonstrar a sua presunção de dependência econômica. Ora, isso não é algo que já está consolidado, nem sequer algo que pode ser tido como uma prática nem na administração, nem no judiciário, mas já há alguns sinais desse entendimento. Não tanto em relação ao cônjuge, mas em relação ao filho inválido que vai ser objeto de um questionamento e de um debate na nossa próxima aula. Pois bem, cônjuge. Cônjuge, que está lá no artigo 16, inciso 1º, é quem é casado. Tanto o cônjuge homem é dependente do cônjuge mulher, quanto o cônjuge mulher é dependente do cônjuge homem. Então, nós temos uma dependência recíproca entre marido e mulher. Nem sempre foi assim. Antes da lei 8.213 de 91, a legislação previdenciária, especialmente a lei orgânica da previdência social, a lei 3.807 de 1960, apenas elencava o homem inválido como dependente da mulher. Então, a mulher era sempre dependente do homem e o homem só seria dependente da mulher, só receberia pensão pela morte da mulher se nós tivéssemos ali a condição de inválido. De inválido. Ora, houve uma inversão aqui nessa situação a partir da lei 8.213 de 91, quando nós temos cônjuge homem e mulher, um dependente do outro reciprocamente. A grande questão é que algumas mortes, alguns óbitos de segurados da previdência social suscitaram um questionamento na jurisprudência porque eles ocorreram entre a Constituição de 88 e a lei 8.213 de 91. Ora, a Constituição já inaugura um cenário de igualdade entre homens e mulheres, nós vamos ter a lei 8.213 em atendimento a esse comando constitucional, estabelecendo essa relação mútua no campo da previdência social, porém, o que acontece se o óbito ocorreu entre a Constituição e a lei 8.213? O Supremo Tribunal Federal já decidiu no passado que nesses casos o homem não teria direito à pensão por morte da mulher. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o homem válido não teria direito à pensão por morte se tivesse morrido nesse período porque, nesse caso, o tratamento diferenciado por parte do legislador estava na contramão do preconceito porque esse tratamento prejudicava o homem e não a mulher. Logo, haveria aí uma distinção sociológica que justificaria a espera pela decisão legislativa. O Supremo Tribunal Federal decidia dessa forma, mas mudou de ideia e agora o Supremo já passou a entender que nesses casos e que são muitos casos nós já podemos extrair eficácia direta do texto constitucional. Afinal de contas, a questão da distinção entre homens e mulheres segundo o Supremo Tribunal Federal não está relacionada propriamente com a invalidez do homem, mas sim com um dado sociológico anterior que era a dependência econômica. Se era válido ou inválido não é isso que determinaria a dependência. E por conta disso o Supremo evoluiu na sua jurisprudência para dizer que a partir da Constituição de 88 quando morre a mulher o homem tem direito a pensão por morte ainda que seja válido e ainda que o óbito tenha ocorrido antes da lei 8.213 de 91. Então cônjuge homem vai ser dependente do cônjuge de mulher e ao contrário sempre desde a Constituição de 88 e daqui para frente. Muito bem mas entendendo essa situação de mútua dependência entre os cônjuges a gente pode buscar inspiração no direito de família. O direito previdenciário guarda autonomia em relação ao direito de família mas quando observamos o direito de família podemos extrair algumas noções que podem nos auxiliar aqui no entendimento da pensão por morte. E uma dessas noções é que durante o casamento na constância do casamento existe o dever de mútua colaboração dever de mútua colaboração que vai determinar que tanto o homem quanto a mulher contribuam ali para a manutenção da família cada um de acordo com a sua possibilidade vai contribuir em favor da manutenção da família então nós não temos ali um dever de alimentar nós temos um dever de mútua colaboração por isso faz todo sentido quando trabalhamos com pensão por morte não exigirmos a prova da dependência econômica do homem em relação a mulher porque há um conjunto de desígnios nós temos ali uma união em que cada um ao seu jeito ao seu modo de acordo com a sua possibilidade está contribuindo para a vida em família ora esse parece ter sido o pensamento do nosso constituinte tanto é que o artigo 201 inciso 5 do texto constitucional nos fala que a pensão pela morte do segurado homem ou mulher ao cônjuge ao companheiro e aos dependentes então vejam só a distinção nós vamos trabalhar com pensão por morte do segurado homem ou mulher ao cônjuge ao companheiro e aos dependentes então cônjuge e companheiro tem direito a pensão por morte e além dele deles os demais dependentes o artigo 201 quinto traz essa sutileza que já demonstra portanto que a situação do cônjuge a situação do companheiro é diferenciada em relação aos demais dependentes eles sempre devem ser considerados portanto dependentes previdenciários bom mas se o cônjuge que mantém o seu casamento deve ser considerado dependente como a gente faz com o ex-cônjuge qual é a situação daquele que está divorciado que está separado judicialmente ou separado de fato meus amigos eu costumo brincar sempre em sala de aula cônjuge não dá trabalho cônjuge não traz preocupações quem dá trabalho e traz preocupações é o ex-cônjuge ou para falarmos de uma maneira mais ampla o cônjuge divorciado o cônjuge separado judicialmente e também o cônjuge separado de fato vejam que para o direito previdenciário nós temos um tratamento idêntico para as três situações o cônjuge divorciado o cônjuge separado judicialmente e o cônjuge separado de fato estão os três previstos no artigo 76 parágrafo segundo da lei 8213 de 91 de acordo com o artigo 76 parágrafo segundo da lei 8213 esse cônjuge que já está divorciado separado de fato ou separado judicialmente ele vai ser equiparado ao cônjuge que mantém o seu casamento será um dependente da primeira categoria caso comprove segundo a lei o recebimento de pensão alimentícia pensão de alimentos na expressão que a lei utiliza então a ideia do legislador é a seguinte a pensão por morte serve para substituir o segurado no sustento da sua família a pensão por morte serve para substituir o segurado no sustento da sua família se o segurado sustentava o ex-cônjuge então imagine lá que um homem ele sustentava a ex-mulher ou uma mulher sustentava o ex-marido e ele morre a previdência social deve substituir o segurado no sustento dessa família essa é a lógica eu estou pagando pensão alimentícia e morro então a previdência vai me substituir no sustento desse dependente se eu pago a pensão alimentícia é porque existe de minha parte possibilidade mas especialmente da parte do ex-cônjuge necessidade então com a falta do segurado a previdência social vai substituí-lo e vai então suprir a necessidade do dependente essa lógica que nós vamos encontrar funcionaria muito bem se estivéssemos diante de um cenário em que o direito desse conta de todas as situações da vida porque se trabalharmos com a hipótese de que o direito poderia cobrir todas as situações e com isso garantir a todos os dependentes todos os ex-maridos e ex-mulheres o efetivo recebimento da pensão alimentícia por parte daquele que tem condição de alimentar o dispositivo legal previdenciário estaria perfeito o problema é que a vida real não é tão exata quanto aquela que nós lemos nos códigos na prática o que acontece é que muitas vezes o trabalhador vai ter uma vivenciar uma situação em que a vida real vai se distanciar daquelas normas e quando a gente fala de direito de família isso é muito comum por quê? imaginem a seguinte hipótese uma mulher se separou e ela tem necessidade econômica e por isso teria direito a pensão alimentícia até porque o seu marido teria condição de pagar essa pensão alimentícia mas por vários motivos ela deixa de buscar essa pensão alimentícia imaginem que ela pode ter medo medo de ser agredida medo de enfrentar um processo judicial desgastante em busca dessa pensão alimentícia ou mesmo pode ser que ela esteja em uma situação tão fragilizada com a separação que não queira buscar uma nova batalha para buscar esses alimentos às vezes por desesperança por achar que não vai receber mesmo às vezes por falta de conhecimento por falta de acesso à justiça são tantas causas que podem acontecer em que uma pessoa pode ter direito a receber a pensão mas não a está recebendo porque não a buscou ou não teve condições de buscá-la ora visualizando essas situações a jurisprudência passou a flexibilizar o artigo 76 parágrafo 2º da lei 8.213 e assim ao invés de exigir a efetiva comprovação do pagamento de pensão alimentícia começou no início a dizer que bastaria que se comprovasse o auxílio prestado pelo segurado ao ex-cônjuge logo ao invés de exigir uma sentença ou ao invés de exigir um acordo de separação bastaria que tivesse ali uma comprovação de que o segurado estava prestando aquela assistência só que a jurisprudência deu um passo além desse e hoje nós temos no Superior Tribunal de Justiça por inspiração já da jurisprudência do antigo Tribunal Federal de Recursos nós temos a súmula 336 do STJ diz a súmula 336 a mulher a redação é assim mesmo a mulher a mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial faz jus à pensão por morte se comprovar a necessidade econômica superveniente a mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial faz jus à pensão por morte se comprovar a necessidade econômica superveniente bom vamos ouvir mais uma pergunta ex-mulher tem direito a pensão por morte a ex-mulher terá direito a pensão por morte e segundo a súmula 336 do Superior Tribunal de Justiça não precisa sequer estar recebendo pensão alimentícia basta que tenha necessidade econômica bom é claro é claro que essa súmula merece uma interpretação com alguns cuidados vamos buscar entendê-la a primeira situação é que ela diz a mulher que renunciou aos alimentos bom é evidente que nós vamos usar isso tanto para a mulher quanto para o homem pois não há aqui uma distinção justificada entre homens e mulheres nesse ponto então se a necessidade econômica for do homem o homem fará just também a pensão da mesma forma aqui se ocorrer com a mulher então a expressão mulher existe apenas porque na maior parte das vezes ainda hoje a realidade é que as mulheres é que são as beneficiárias da pensão por morte isso não apenas pelo histórico ainda que nós temos de uma sociedade pautada ainda em alguns valores ou em algumas situações que ainda traduzem um preconceito contra a mulher e menos acesso ao mercado de trabalho mas por uma própria condição que é comprovada pelas pesquisas de que as mulheres sobrevivem aos homens tem uma expectativa de vida superior a dos homens então com isso elas acabam sendo as maiores beneficiárias da pensão por morte mas de qualquer forma seria muito mais preciso abordarmos aqui o assunto falando não apenas a mulher mas o cônjuge logo a súmula 336 se aplica a homens e mulheres bom a súmula continua e vem nos dizendo a mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial bom renunciou aos alimentos a gente não precisa entrar na polêmica do direito de família se os alimentos são renunciáveis ou não essa polêmica ela é importante é relevante lá para o direito de família se entre cônjuges existe ou não renúncia aos alimentos aqui a gente não precisa dela se houve renúncia se houve dispensa se houve mera não execução da decisão de alimentos que garantiu os alimentos a situação pra gente é a mesma porque nós estamos diante de um ex-cônjuge que não está recebendo a pensão alimentícia essa é a situação fática nós estamos diante de um ex-cônjuge que não está recebendo pensão alimentícia mais avante nós vamos encontrar a súmula dizendo ora ex-mulher ex-cônjuge que renunciou aos alimentos na separação judicial faz juiz a pensão por morte renunciou aos alimentos na separação judicial o fato aqui de eu mencionar separação judicial não vai trazer uma solução distinta para as hipóteses de divórcio ou mesmo para a separação de fato aqui como o artigo 76 parágrafo 2 dá o mesmo tratamento para o divórcio a separação judicial e a separação de fato nós vamos trabalhar com as três situações recebendo a mesma solução há já precedentes do superior tribunal de justiça afirmando que a súmula 336 se aplica ao divórcio então divórcio separação judicial ou separação de fato a mesma solução por quê porque nas três situações nós temos a extinção do dever de mútua colaboração e a substituição desse dever pela ideia pela necessidade de prestar alimentos em caso de possibilidade e necessidade nas três situações quando eu trabalho com separação de fato separação judicial e divórcio eu já não tenho a mútua colaboração e passo a ter apenas a hipótese de dever de prestar alimentos havendo possibilidade e necessidade então é isso que interessa para o direito previdenciário por isso a solução vai ser igual para os três bom então com isso nós já sabemos a situação do cônjuge e do ex-cônjuge minha pergunta agora é como fica a situação do companheiro e aí o artigo 16 inciso 1 vai dizer que o companheiro a companheira também são considerados dependentes esse conceito de companheiro para o direito previdenciário atualmente se aproxima muito do conceito de união estável do direito de família aliás é isso que o artigo 16 vai nos dizer nós vamos nos inspirar no artigo 226 da constituição e também aqui na legislação do direito de família para buscarmos o conceito de união estável para fins previdenciários então essa união estável para fins previdenciários também é uma união pública duradoura contínua com intenção de constituir família mesmo conceito lá do direito de família a gente pode trazer hoje para cá o direito previdenciário ele tradicionalmente era um direito mais liberal que o direito de família reparem que já há muito tempo o conceito de família para o direito previdenciário era mais amplo que para o próprio direito de família aceitávamos no direito previdenciário situações que o direito de família antes não aceitava isso mudou e nós vamos encontrar atualmente uma situação em que o direito previdenciário ficou um pouco mais conservador e uma outra situação em que o direito de família ficou um pouco mais liberal e com isso eles se aproximaram e o conceito de união estável no direito de família atualmente vem se adequando ao conceito do direito previdenciário segundo a jurisprudência majoritária apesar de uma sinalização de possibilidades de mudança bom vamos compreender a união entre homem e mulher no direito previdenciário é reconhecida sem grande problema assim como no direito de família ora a união homoafetiva pessoas do mesmo sexo constituindo uma união estável hoje também não é qualquer novidade no direito de família o direito previdenciário ele já reconhecia essa união homoafetiva há muito mais tempo então não tem qualquer ar de novidade aqui o reconhecimento da união homoafetiva para fins previdenciários nesse ponto portanto nós vamos trabalhar com o pleno reconhecimento dessa união ora tanto a união homoafetiva quanto a união heteroafetiva vão ser reconhecidas pela previdência social a grande questão é como comprovar essas uniões como eu faço aqui para comprovar a união estável para comprovar a relação de companheirismo para fins previdenciários o debate existe porque administrativamente o INSS exige a apresentação de alguns documentos o INSS tem um rol de documentos e se vincula a esse rol para fins de prova da união estável é necessário apresentar um determinado número de provas materiais de documentos demonstrando aquela união estável então comprovante de residência comum ter conta conjunta dependente em alguma instituição esses documentos eles servem para comprovar a união estável porém eles não são a única forma de comprovar a união estável a jurisprudência já tem bastante firme a ideia de que para fins previdenciários a união estável pode ser comprovada por prova meramente ou exclusivamente testemunhal a prova exclusivamente testemunhal é suficiente para comprovação da união estável para fins previdenciários isso é o que nos diz a turma nacional de uniformização dos juizados especiais federais na sua súmula número 60 e 3 então na súmula 63 da TNU eu posso comprovar a união estável para fins previdenciários por meio de prova exclusivamente testemunhal não é necessária a prova documental é claro que essa ponderação entre a prova material e a prova testemunhal ela vai depender sempre do convencimento do juiz e é por isso que eu sempre digo aos alunos em sala de aula que nesse momento a gente deve utilizar a técnica da mala você deve pegar a maior mala que você tiver em casa botar todos os documentos que você imaginar ali dentro dessa mala e entregar para um especialista avaliar se existe ou não ali algum indício da existência da união estável porque às vezes algumas coisas passam completamente despercebidas mas quando você tem ali um olhar já focado na comprovação da união estável para fins previdenciários aquilo pode auxiliar então às vezes um título em que você é dependente às vezes em uma pequena associação às vezes em uma pequena loja aquilo já vai formando um substrato probatório capaz de demonstrar com o reforço da prova testemunhal a situação de união estável então a ideia é que é necessário convencer o juiz que vai trabalhar com o seu livre convencimento da existência da união estável sem prova tabelada sem a necessidade de ser prova testemunhal ou de ser prova material pode ser exclusivamente testemunhal exclusivamente material mas você tem a possibilidade de usar todas as provas admitidas em direito para comprovar a união estável e é muito frequente então que essas provas sejam realizadas utilizando os dois tipos você leva alguns elementos materiais e reforça aquela prova com prova testemunhal bom união estável perfeito mas nós temos uma pergunta bem curiosa por parte também de um ouvinte o concubinato tem proteção previdenciária nós vamos ter que antes de mais nada definir algumas expressões nós temos o casamento com as pessoas que celebram o ato do casamento nós temos a união estável essa união entre pessoas que estão ali desimpedidas para casar ou separadas de fato e temos ainda outras situações que precisamos avaliar se enquadram no conceito de família previdenciária repare quando a gente fala de união estável bom a gente pode imaginar duas pessoas solteiras duas pessoas solteiras podem constituir uma união estável nós podemos ter ainda a situação em que haja uma pessoa divorciada uma pessoa separada judicialmente ou mesmo e hoje isso não é qualquer problema é arraquecimento no código civil uma pessoa separada de fato que pode constituir união estável com outra pessoa então alguém que está divorciado alguém que está separado judicialmente alguém que está separado de fato pode constituir união estável com outra pessoa mas o que acontece se a pessoa mantém uma união paralela ao seu casamento então ela está casada mantém o seu casamento e vai ter uma união paralela ao casamento será que existe união estável ou será que existe alguma forma de proteção essa situação é aquela que nós chamamos de concubinato em que uma pessoa que mantém o seu casamento vai constituir uma união com uma outra pessoa isso merece proteção da previdência social esse é um debate intenso que hoje está sendo travado no supremo tribunal federal bom para bem compreendermos precisamos também evitar confundir a relação de concubinato com aquilo que nós chamamos de relação entre amantes o amante é aquele encontro furtivo é aquele encontro às escondidas não é dessa união que nós estamos falando o concubinato é uma união com todas as características de uma união estável é uma união pública contínua duradoura só que não é reconhecida como união estável porque a pessoa é casada como fica então essa situação meus amigos é uma das audiências mais tensas que eu presidi na minha vida foi uma audiência dessas de união estável e ficou comprovado lá que durante anos o sujeito ficava segunda terça e quarta na casa da esposa na quinta-feira ele partia para a casa da outra ficava na casa da outra quinta sexta e sábado e no domingo desaparecia né mas no processo tinha uma filha dele com uma terceira mulher eu desconfio que essa foi um dos destinos do domingo acabou produzindo essa filha dele fora do casamento e fora da outra união bom foi a audiência mais tensa foi uma confusão danada durante a audiência e eu pensando sobre o assunto fiquei imaginando se seria apenas eu que estava ali com essa controvérsia mas de repente o Supremo Tribunal Federal se deparou também com uma situação bastante peculiar o Supremo Tribunal Federal foi julgar um recurso extraordinário em que se discutia uma união paralela ao casamento e durante trinta anos eles conviveram de forma pública de forma duradoura e as duas mulheres estavam disputando a pensão por sua morte o Supremo Tribunal Federal nesse julgado que foi relatado pelo ministro Marco Aurélio acabou decidindo que o concubinato não tem proteção previdenciária o concubinato não tem proteção previdenciária segundo essa decisão do Supremo Tribunal Federal a matéria chegou à corte mais algumas poucas vezes mas acabou influenciando a jurisprudência do STJ o que é mais curioso acabou influenciando a própria administração pública porque o INSS reconhecia a relação de concubinato e reconhecia a proteção previdenciária mas a partir dessas decisões do Supremo o INSS voltou atrás e deixou de reconhecer essa união ora a matéria porém ela merece uma análise com um pouco mais de análise de outros elementos e é por isso que o Supremo Tribunal Federal reconhecendo a necessidade de voltar a analisar o tema já admitiu recurso extraordinário com repercussão geral para determinar os efeitos previdenciários do concubinato de longa duração então apesar de haver precedentes do Supremo nesse sentido não é possível afirmar que já há uma questão fechada na jurisprudência da corte estamos aqui aguardando portanto o resultado do julgamento do Supremo Tribunal Federal nessa nova análise pois bem então podemos em resumo analisar aqui a previdência social como um dos elementos da seguridade social um direito social que guarda alguns aspectos de fundamentalidade e que vai então encontrar amparo constitucional tanto no artigo 6º quanto no artigo 194 como ainda nos artigos 201 e 202 no artigo 201 da constituição temos o regime geral de previdência social regime geral de previdência social e lá no artigo 201 dois benefícios para a proteção dos dependentes no inciso 4º o auxílio reclusão no inciso 5º a pensão por morte temos então já um cenário constitucional montado para a proteção dos dependentes o reconhecimento da necessidade dessa proteção para garantir segurança social um valor fundamental em um estado de direito ora olhando esse aspecto constitucional o legislador ao regulamentar os benefícios aos dependentes estabeleceu no artigo 16 as categorias de dependentes e logo na primeira categoria nós temos o cônjuge e o companheiro nós vimos que todos que estão no inciso 1º do artigo 16 tem presunção de dependência econômica uma presunção que é considerada absoluta para o entendimento majoritário apesar de vir ganhando força a ideia de uma presunção relativa ora cônjuge quem é casado companheiro nós vamos ter a identificação atualmente da situação de companheirismo para o direito previdenciário com a união estável do direito de família especialmente porque além da união hétero afetiva o direito previdenciário reconhece a união homoafetiva e além disso no ponto em que ele ficou mais conservador quando ele reconhecia a tutela do concubinato e acabou revertindo esse entendimento a partir de algumas decisões do Supremo Tribunal Federal e deixou de reconhecer e com isso nós vamos ter a união estável no direito previdenciário é muito semelhante a união estável no direito de família a matéria porém continua em aberto porque o Supremo Tribunal Federal ainda vai tornar a avaliar os efeitos do concubinato de longa duração meus amigos com isso nós temos o nosso primeiro encontro de direito previdenciário voltado para estudo da pensão por morte e o auxílio reclusão no nosso próximo encontro nós vamos dar continuidade ao curso analisando os demais dependentes filhos os pais e os irmãos e ainda vamos ver outras situações passíveis de concessão de pensão por morte e auxílio reclusão aguardo vocês um abraço tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br o site Tchau.